Fala galera, tudo bem rapaz? Olha o que a gente tem aqui hoje ó, vou mostrar aqui pra vocês ó Farol de Hilux que a gente vai estar instalando projetor aqui nele ó E aqui vamos colocar um projetor BLED com duplo laser e um acabamento oposto Mas vocês não tem noção do que a gente vai fazer nesse farol não Aqui vamos eliminar esse laranja né, vamos deixar ele cristal e vamos fazer uma máscara negra Instalar alguns pontos de LED aqui nesse farol, mas vocês vão gostar bastante e a gente mostra pra vocês Pessoal, desmontamos já todo o farol, fizemos aqui a pintura toda do farol já Já fizemos ali o trabalho de abertura ali pra encaixar nosso projetor Aqui vai entrar um projetor cabuloso, como vocês já viram ali Na lateralzinha aqui ó, eliminamos o ambar que tinha aqui Por um acaso eu tinha um acrílicozinho desse aqui, ambar pra colocar, na verdade cristal pra colocar Geralmente não tem tá galera, então se você quer fazer um trabalho desse no farol Que seja cristal e você quer cristal, a gente tem que comprar os faróis cristais Se você quer com ele ambar, beleza, pode ser ambar não tem problema Aqui vou utilizar esses três pontinhos em conjunto com o meu DRL branco que vai ficar aqui no meio Não sei se vai ficar legal, vamos ver depois de pronto, instalado no carro, se vai combinar, se vai ficar harmonio Nesses comento aí embaixo, não comenta ainda não galera De cara sim eu também achei que não ia ficar legal, ficou meio cafona Os pontinhos assim meio pra cima Aqui ó, eu fiz os furinhos com a serrinha certinha ali Vamos ver depois, depois vocês me falam aí como é que ficou Então vamos instalar aqui o projetor e vamos ver como é que vai ficar esse aqui depois de tudo montado Lembrando que esse aqui é o segundo modelo de farol que a gente desenvolve pra nossa Hylô Depois ainda vai ter mais um outro Vai ter um aqui que vai ser foco duplo Esse aqui, coisa rara de conseguir esse farol Mas os projetores e os índios não valem nada, tá galera Então aqui vamos tirar todo o cromo dele Que eu quero fazer uma modificação bem top nesse aqui Esse aí vai ficar pra outro vídeo ainda, tá? Só pra vocês terem noção Nossa parte aqui de acabamento já pronta Olha que top galera Os quatro pontos aqui, estilo Porsche De luz de urna Aqui eu vou ligar na lanterna mesmo E na função de merizada ainda O que seria a função de merizada? É esse fiozinho extra que tem aqui, ó Deixa eu tentar pegar ele com o jacarezinho, ó Ih galera, tá difícil Ó, peguei De merizada é isso aqui, ó Observe que ele fica bem mais fraquinho E aqui forte, ó Aqui seria andando à noite Aqui de dia Aqui incomoda quem vem na direção contrária Assim não Beleza? Só pra vocês saberem aí Como é que fica Olha aqui olhando de lado Então você junta aí isso aqui Um as os três pontinhos E assim que vai ficar, ó Montado lá no carro Curtiu? Você acha que vai ficar legal? E eu curti bastante Vocês acharam brega? Pode botar aí no comentário também Que é válido, beleza? Só pra vocês terem a noção aí Realmente de como foi esse carro Dá pra ligar no botãozinho independente Mas eu não quero Eu acho que fica legal ali O conjunto aceso E apagado aqui também, ó Eu curti Porque aqui combinou detalhes em cromado O negocinho em cromado ali E os pinguinhos aqui vão combinar Com os três pontos da grade Que a gente tem lá Inclusive se alguém precisar da grade Que a gente tem na nossa Hilux A gente tem uma pronta entrega, tá galera? Só pra vocês terem uma ideia aí Beleza? Hoje tem, né? Hoje O dia que vocês estão vendo esse vídeo aí É... Deixa eu ver aqui o dia que eu não... É o primeiro de agosto A gente tem uma grade dessa Não sei, às vezes no dia que você entrar em contato Às vezes a gente pode já ter vendido E esse farol, inclusive Vai estar à venda também Se alguém tiver interesse, tá? Turma Olha como que ficou o farol da Hilux, galera Vamos ver instalado depois, ó Depois dessa parte desse vídeo aí Vocês vão ver já instalado no carro, tá? Queria mostrar pra vocês Às vezes você Quer comprar o farol Quer colocar nessa caminhonete Um farol idêntico a esse O que você vai fazer? Você vai plugar lá, galera Não tem o que você fazer, não Você vai tirar o teu lá E encaixar esse aqui E acabou Plugou ali o conectorzinho, ó Da T10 Conectou, conectou aqui, ó Da H4 Conectou o plug da seta aqui, ó Já vai funcionar tudo, tá? Esse aqui é porque tem um motor elétrico Aqui que eu vou colocar um ajuste elétrico na minha Mas geralmente não tem o ajuste elétrico, tá? Então se você comprar um farol desse Vai ter a opção sem o ajuste elétrico E com o ajuste elétrico Dá pra colocar Dá pra mandar lá pra você Com o ajuste elétrico também, tá? Só pra você ter ideia Vamos lá Vamos fazer os testes aqui na bancada Pra vocês entenderem Aqui, ó Vamos lá Eu tenho essa tomada H4 Simples Tem aqui Como se fosse os fios de lanterna Conectei a lanterna Já vai acender desse jeito Observa aí, ó Aqui tá na função lanterna No conectorzinho que fica ali dentro A gente eliminou a lanterninha original Agora é aqui, né? Na barra de LED Na luz lateralzinha Beleza? A seta permanece ali original Farol baixo Ó Só plugando a tomada aqui Que ele já acende Ó Igual na tomada lá Já vai funcionar certinho Que é isso, toma Depois a gente plugando o carro Aqui tem um detalhe Eu não preciso testar certinho Pra vocês aqui Tem um sistema de uma ligação ali Invertido Inclusive se você quiser aprender A fazer um farol desse Tem um curso aqui disponível Do Hotmart No Retrofit Basel A gente explica aqui na Hilux Que tem ligação ao contrário Não é 12 volts positivo E na verdade negativo E sinal 12 volts pra alto e pra baixo Aqui é o contrário Aí muda toda a elétrica A gente tem um curso explicando Totalmente essa parte elétrica De fazer essa ligação na Hilux E aí A gente até faz o teste aqui Pra enviar pro cliente Mas Ele é diferente Por exemplo Se plugar esse farol aqui Numa Hilux 2015 Já não funciona Ele só serve das 2011 Pra 2008 Apesar do conector ali Isso é tudo igual Das Hilux Desde 2006 Até 2015 Os conectores são idênticos Tá beleza? Mas Se quiser aprender Sobre o nosso trabalho A gente tem Essa área de cursos Aí embaixo E tem o CloseFront Também no Instagram Lá que a gente paga 50 reais por mês A gente já passa Todas essas dicas Quando a gente está Produzindo os faróis Não só desse Farol de Corolla Farol ali de Gol G6 Tudo que a gente vai Fox Saveiro Lex com 5 projetores Tudo que a gente vai fazer A gente passa dicas lá no CloseFrance Tá galera? Só pra vocês entenderem E aí Tomo? Bora ver se o farol ficou bom Olhando aí Só o Neblina Já deixou de ligar minhas corujas aqui Já estão funcionando Tá galera? Tem pergunta aí Seis são boas São excelentes Olha a luzinha laranja aqui Como é que ficou um charme Depois eu vou mostrar de frente ali Principalmente o Neblina Farol baixo Duplo laser De luz alta Você tá é doido O negócio ficou cabuloso demais Vou pegar aqui de frente Pra vocês verem Tirar o brilho Só pra vocês conseguirem pegar aí Mais ou menos Igual a gente tá olhando aqui de frente Tem que pegar isso aqui de dia Depois eu vou mostrar De dia Melhor pra vocês Tá? Mas o negócio ficou muito bonito Vamos investir numa câmera melhor Que aqui tá Ela ainda não tá conseguindo capital Que a gente vai ver aqui pessoalmente Olha aí Tomo Vamos ver como é que ficou aqui De dia Ligado Tá uma neblinazinha aqui no sítio Dá pra pegar bastante aqui O efeito dos faróis Olha que top Corte dos neblinas ali Bem ali embaixo Corte do farol baixo Certinho A corujinha Acho que não tá pegando tanto não Vou baixar aqui Não dá pra pegar um pouco lá Passa um pouquinho ali A luz das corujinhas Mas os faróis É diferenciado Mesmo aqui ó Dá pra ver o facho do laser Quando aciona Os laser Lembrando que o neblina também faz luz alta E o baixo que faz luz alta Olha O negócio fica top Tá bem de longe aqui ó Bora fazer um teste de rodagem Agora pra ver se vai realmente iluminar Só o neblina É o bilet Ilumina demais galera A gente geralmente quase não usa o farol baixo Nesse carro Baixo mais alto O pessoal pergunta se as placas incomodam É claro que incomoda se você andar de luz alta Se você ficou ficando dando de luz alta Como é que reflete na sua cara Olha os lasers As duas bolotas do laser lá na frente Mas na luz baixa Observe aí ó Não atrapalha nada Nas placas Na direção contrária Então ela No caso refletiria a luz Mas como o corte É muito bom Ele não atrapalha Lembrando que a gente tá num dia de chuva E muita gente tinha um preconceito com o LED Que na chuva Atrapalharia ali Não teria efeito nenhum de iluminação E nesse caso Dá pra ver bem aí Que pode estar chovendo E aí tá chovendo bastante Que ele continua iluminando muito É tão forte Com o neblina acionado também Que o neblina também faz luz alta Que cria ali uma sensação muito forte de luz E geralmente eu até desligo ali o neblina Pra não ter que andar com ele junto Ou eu ando só com o neblina ligado Ou só o baixo ligado Quando eu tô fazendo uma viagem muito longa E a iluminação galera Tem que falar não Ó a luz alta Você tá doido O negócio é cabuloso demais Pega longa distância Aí a gente tem retos aí De 500 metros 600 metros E a gente encontra o final dela fácil Aí a gente tem só o neblina de novo Olha a iluminação do neblina Baixo e mais alto Agora eu vou desligar o neblina aí Vocês ficam observando Na hora que eu desligar Como é que dá uma diferença De iluminação com o neblina aceso E ele é apagado Olha os dois lasers Ó Viu o neblina aí Ligou Como é que o bicho já deu uma Uma sobressaída de luz Ali as duas bolotas dos lasers ligado Olha lá Esse é aqueles dois lasers Que vocês viram lá montado O carro vem na direção contrária Baixa o farol pra não atrapalhar Quem vem na direção oposta O corte é bem definido Então não atrapalha Joga a luz alta de novo E você tem a iluminação Cabulosa Dá pra dirigir Como se tivesse de dia Chovendo Sem chover Se não tivesse chovendo Vocês tem noção Como é que Esse vídeo Sairia com a iluminação Bem melhor ali O asfalto seco A iluminação branca Ela sobressai até um pouco mais Lembrando que a gente Disponibiliza Essa iluminação também Galera Na cor 4300k Que ele é um amarelado E fica até melhor Em situações como essa Que estava chovendo O amarelo Ele só sobressai Um pouco melhor E aí não tem essa não Pessoal que vem Na direção contrária Com o farol alto Você dá uma piscada O cara já Abaixa o farol Ele vai te respeitar ali E muita gente Acaba não respeitando Essa questão na estrada O cara acaba deixando Ali o farol alto Na sua cara Nessas estradas Sem iluminação Como é a nossa QRJ 142 E vem atrapalhando Todo mundo Que vem na direção contrária Tem uns farol Que vem tudo desregulado E a gente Acaba bem ou mal Dando um educado Nesses caras aí Que andam com os farol Desregulados Isso quando a gente Não para o cara Na estrada aí Fala com ele Para dar uma passadinha Na loja Para ele dar uma regulada No farol dele Quantos aí Que a gente já pegou Com o farol Um lado apagado O outro só de luz alta Um perigo danada aí Muito perigoso Então se você tem O seu farol Mal regulado Lâmpada queimada Troca Faz um ajuste Certinho Para ter iluminação Boa E é isso aí Se quiser um projeto Personalizado Modificado Igual esse Que a gente faz Chama a gente No zap Na descrição do vídeo Às vezes demora Um pouquinho Para responder Mas responde Passa os orçamentos Certinho E fica top Vamos lá Som neblina Na estrada Na estrada de novo Farol baixo Mais alto E o negócio E o negócio Fica lindo A gente consegue dirigir Com a maior segurança Do mundo Curta mais um pouquinho Da estrada aí Vou deixar uma musiquinha Para vocês curtirem E vai acompanhando aí Até o final do vídeo Que vocês vão gostar bastante Valeu Um abraço Fiquem na paz Espero que vocês tenham Curtido a iluminação Dessa nossa Hilux Ficou um negócio Muito bom Muito funcional E aguarde o próximo Projeto para ela Se alguém tiver interesse Nesse farol Está à venda também Só chamar no catálogo Lá no nosso WhatsApp Clicou aí Já vai cair diretamente No nosso catálogo Você já vai receber O farol totalmente Regulado Certinho Só plugando Nessa caminhonete E mais nada Dá uma olhada Nessa neblina Como é que os lasers Fica top Até na neblina Olha as bolotas Dos lasers Lá na luz alta Você está louco O bicho Fica muito bom Pode estar de neblina Pode estar sem neblina Que você consegue enxergar tudo Olha o corte Na neblina Muito bom Galera Isso é uma iluminação Que a gente Mais faz aqui na loja É fazer iluminação Para quem anda Em lugares Que tem muita neblina Olha os lasers De luz alta Olha o baixo Muito bom Galera Muito bom Acompanha aí Até o final do vídeo É nóis Se inscreve no canal Deixa teu like Comenta aí embaixo Bota tua opinião E abraço Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau